E esta próxima canção faz parte deste álbum que se chama Tudo por Amor E a próxima canção é mais uma das canções novas deste novo trabalho É o meu 16º CD que chama-se Paixão Louca Será que já ficaram paixões loucas? Se calhar foi só o Ribandeira, não? Vamos lá, bolsinha, dá em cima, assim! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! Já não fez a nada se tu não veis que será meu Nunca fiquei assim a suprir-te mais por uma mulher Não quero acreditar que tu vais voltar a me avaler Mas que paixão louca Ainda tão perdido com o teu sorriso com esse olhar Mas que paixão louca Estou alucinado, sonho acolhado, quero te dar Mas que paixão louca Ainda tão perdidos Estou tão carente de amor por ti Mas que paixão louca Estou apaixonado Por isso vem-me fazer feliz Aí em cima! Eu quero ver E ouvir as vossas palmas Pode ser? Bonito, landa! Desde o primeiro olhar Eu não sei pensar em outra paixão Posso ter outro alguém Mas será só teu o meu coração? Eu procuro por ti Peso sem ter fim Não perdoe-te mais Diz-me o que vou fazer Ai, se te perder Vou sofrer demais Já me perdoe o moral Até no jornal preciso Já não tens bem batata Se tu não vens que será de mim Nunca fiquei assim A sofrer-te mais por uma mulher Eu quero acreditar que tu vais voltar É-me o que é valer Mas que paixão louca Ai, estou tão perdido Com o teu sorriso Com esse Mas que paixão louca Estou alucinado Sou-me acordado Quero te amar Mas que paixão louca Mas que paixão louca Ando tão perdido Estou tão querido Estou tão querido Com o teu sorriso Com esse olhar Mas que paixão louca Estou alucinado Estou alucinado Estou alucinado Quero te amar Mas que paixão louca Ando tão perdido Estou tão querido De amor Com o teu sorriso Mas que paixão louca Estou apaixonado Por isso vai Eu faço um sorriso Oh, yeah Muito obrigado